Música Salve galera, bem vindos a mais um vídeo Se você for novo aqui no meu canal não esquece de clicar aqui em baixo para se inscrever e também ativar o sininho para receber notificações sempre que eu estiver postando vídeo novo O vídeo de PVP de hoje vai estar sendo também da Master League Premiere, ou seja, clássica né Sem lendários e sem Pokémon XL, só até level 40 E eu estou trazendo as partidas do Jefferson, que é lá do meu canal, trazendo Tungrowfe na Master League Que é um Pokémon bem diferente, tem as suas particularidades, tem as suas vantagens, tem as suas desvantagens Vou só explicar rapidamente qual é a treta do Tungrowfe O Tungrowfe tem deslize de pedra, ou seja, e ele carrega energia muito rápido, então ele consegue dar dano nos Pokémons voadores super eficaz O problema é que nenhum Pokémon voador ele vai matar em um E provavelmente esse Pokémon que toma super eficaz no deslize de pedra resiste o rápido né, porque o rápido é de planta Então quem são? Tipo Tugekiss, que é um Pokémon voador, mas não vai tomar dano no rápido Então vai ter que tomar dois deslizes de pedra Gairadus também é voador O Gairadus ele tem um match melhor ainda, se o Gairadus estiver de cachoeira, porque o Gairadus de cachoeira ele vai resistir pra ser planta Dragonite também é outro Pokémon que é voador, então ele vai dar super eficaz no deslize de pedra Chicote Poderoso vai dar super eficaz aí nos Pokémons de água Tipo Swampert e Mailotic, que às vezes tá aparecendo No Gairadus ele dá neutro Então, mas não tá aparecendo muito Swampert, tipo Mailotic eu acho que tá aparecendo mais do que Swampert E mais do que também, ele também dá neutro no Garchomp por ser terra Só que a questão é a seguinte, mano, a maioria desses Pokémons que eu falei que ele pode dar super eficaz Como Gairadus, Tugekiss, Dragonite Eles são Pokémons que dão muita pressão rápido Então o Dragontail de um Garchomp vai dar muito rápido Se o cara optar por shieldar, ele vai ganhar no Tongroof Se o Tugekiss quiser shieldar, ele vai ganhar, ele vai matar só no Charme Se o Dragonite shieldar, ele vai matar só no Dragon Breath E Garchomp também, vai no Dragon Temple Por mais que ele resista os ataques do Garchomp recarregados, né? Se o Garchomp tiver com, como é, força de areia e poder da terra Ele vai resistir, mas mesmo assim o dano rápido é muito forte Esse é o seu problema, se o cara quiser shieldar Então fica um pouco difícil cobrir as fraquezas do Tangroof Mas dependendo do meta, ele pode fazer umas jogadinhas Ele pode entrar em campo e fazer aquela brincada E você pode ver que o time é um pouco ruim pra Metagross No caso, como eu digo, um pouco ruim É que o time é horroroso pro Metagross no lead Porque a BA, ele não vai ter resposta Mas ele tá usando gados de cachoeiras justamente Pra conseguir lidar muito bem com o Metagross Mas se o cara meter de lead Eu não sei o que tu vai fazer, mano Então bora aí, vai ser interessante de comentar umas plays Vou comentar aí, vamos ver como é que... Vamos ver o que tem de interessante pra gente aprender desse Pokémon Vamos lá, ele tá em 2638 Vamos lá, gadozinho no lead E aí, tá de cachoeira esse gado, então mete ok pra ele Porque ele vai resistir os ataques Mas olha o dano do cachoeira Cara, esse chicote aí que ele deu, eu sou totalmente contra Não sei se foi switch Tem que meter o togekiss aí e vá, mano Eu sou totalmente contra Porque olha agora, agora meteu um togekiss Que tá com vida full e o cara pode ter um counter pra tudo aqui Se não tem é gado, tá Então tá bem favorável Vamos lá Não chuda nada aí, não chuda nada O cara não tinha um counter pro togekiss Com o gairo dos... O gairo dos cachoeira lida E com o Machamp, interessante, né Mas eu preferia não ter dado o carregado do Tangrove Eu preferia ter guardado o carregado e botado o togekiss no Machamp e vim limpo E aí o cara tem o Aurium Ah, o Aurium é mais um Pokémon que o Tangrove dá super eficaz Mas também toma super eficaz, né Dá o deslize de pedra e é bom que o deslize é menos energia do que um chicote, né Vambora Só que ao mesmo tempo você toma muito dano do lança congelada E o problema é o gairo dos já está de cachoeira do Jefferson Então não vai dar dano nenhum nesse Aurium Então eu shieldava tudo aí na verdade Eu não faria essa play dele Porque agora ele vai te farmar, né Ficou ruim, hein Eu tinha shieldado tudo, nem usaria o gairo dos, nem usaria Deixaria tudo pro Tangrove Shieldava tudo, dava só deslize de pedra Olha o dano do cachoeira Caralho, é resistido E tá dando legal Ele não vai shieldar nada, Jefferson Você não vai shieldar nada, cara Meu Deus do céu Não vai shieldar nada Eu tinha shieldado o Tangrove há muito tempo Tá louquinho ele Acho que eu consigo ajeitar um pouquinho essa tela Achei ela um pouquinho Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui Tá bom Só por causa do carregado Tá meio tapado Shield aí de novo Porque o que ele fez? Ele deixou os escudos pra um Pokémon Que dá dano resistido E que toma neutro O Tangrove, ele tomava super eficaz Mas ele dava super eficaz Então eu preferia ter mantido o Tangrove Que chega no carregado bem mais rápido também Vamos lá, Magnezone Cara, tu resiste os ataques elétricos Mas toma neutro do Mihro Shot Que é um ataque bem merda Cara, esse match aí eu acho que é manter, mano Manter e ver o que vai fazer Até porque você tem guardas E você vai ter que manter E o Magnezone é papel Eu acho que esse chicote vai dar um chunk Olha lá Já tá quase na metadinha Vai só pro chicote, mano E é muito bom o Magnezone tá aí Porque o Sultinho inteiro perde do Magnezone E um cara que tem Magnezone Ele precisa de... Caralho, tu tacou o Gairdos Já agressivo Tu é louco, hein, mano Eu ia dizer que um cara que tem Magnezone Tem que ter counter de... De... De lutador Né? E de terra em geral Então ele tem o Gairdos Que... O Gachompe Que é um counter de lutador Ele lida muito bem E o Gachompe também vai ganhar de Swampert Essas coisas assim O time é meio merda pra mamute, né? Eu não dou mastigada aí Eu dou dois Aquateios Cara, o problema de você vir de Kiss É que ele já vai saber o seu time inteiro E ele vai saber Ele já sabe o seu time inteiro, né? E ele tem um counter de lutador Ele pode ter uma outra fada atrás Ele também pode ter um Gairdos E se o cara tá usando o time normal? Vê de zone, é uma merda Xudo isso aí, mas tu vai dar farm down nesse zone Tá tranquilo Vai dar farm down Ainda mais agora que ele deu Wild Nossa senhora Bom Cat, bom Cat Muito bom Cat Parabéns, Jefferson Gairdos Que eu falei, né? De cachoeira, hein? Beleza Chegou no deslize de pedra O problema é esse Gairdos vai te farmar, hein? Será que aqui... Ah, mas ele tá sem... Tá sem escudo Ele tá sem escudo Eu acho que tá sem CP Esse CP desse Gairdos Tá esquisito, hein, mano? 3.200? 3.200? 3.200 CP Gairdos Que porra é essa? 3.200? Porra, 3.391 O que que esse cara tá fazendo, mano? Ih, bufou Acabou O que que esse cara tá fazendo? Bufou, acabou Vai lá, mano Cara maluco Beleza, vamos lá Gairdos Se tiver de Dragon Breath Eu quero ver qual é a play, mano Se tiver de Dragon Breath Ih, ele trocou Deve ser Dragon Breath E ele meteu o Auron Tu vai pro deslize Você vai chegar primeiro no carregado Cara, eu acompanharia os escudos aí Nessa play Eu acompanharia os escudos Sempre Se ele escudou Tu estuda também Cara, mas você não Você não joga assim É, agora você vai ter que estudar É, no caso não ia dar certo, não Caralho O foda é que você não tem resposta, hein, mano Você não tem resposta Seu gajo tá de cachoeira Não tá de Dragon Breath Eu quis nem pensar, né Nossa senhora Aí tu vai botar o gajo de cachoeira mesmo Caramba E aí o cara foi e voltou com o gajo O gajo dele que tá de Breath Agora é aquela questão, né, mano Dá pra desconf... Não, não dá pra desconfiar Ele tirou do Tungroof, né Tá, o cara tem gajo de Breath Tem... O Auron Ele precisa de um counter de fada Ou ele tem a própria fada Ou ele tem metagross Nossa, se ele tiver metagross Acabou essa partida Ou ele tem a própria fada Ou ele tem metagross E pra ele ter tirado do Tungroof Eu acredito que tem chance De ele ter metagross Isso se o cara tá jogando normal, né Porque ele teria dois respostas Pro Tungroof Ih, esse farmdown Não foi legal não, hein Esse farmdown Não foi legal, hein Escadril também faz sentido Faz sentido Seguindo a linha aí, né Ah, o Escadril Não é tão bom Quanto o Tungroof também, mano Tungroof dá neutro Escadril dá neutro Mas o Escadril dá... Dá nada no rápido, né Nossa, tu vai chegar No nossas chamas Ah, tu desistiu já, né Ah, é o teu escudo aí Que tu não usou Lá pra acompanhar o Walden Aí Vambora Tungroof e Escadril Vamos ver, vamos ver se mete Eu não sei exatamente como é Ah lá, mas o dano rápido Do Tungroof é muito maior Deixa eu tomar uma água aqui Que deu um ziquezira na garganta Vamos ver quanto que tira deslize Ih, má mata Eu aposto que você tira... Ixi Perfeito Deixou a energia guardada Tá com o Kiss Você não pode dar mole E dar um ataque lá Deixa a energia guardada Eu ainda digo mais Eu acho que eu farmaria Dois no Tungroof Sem sacanagem Farmaria dois no Tungroof Farmaria fácil Dois no Tungroof O Figarchomp não vai te dar... Não vai te fazer nada, mano Farmaria facinho Facinho Depois sacaria o Kiss E aí o que acontece Ele vai vim de topeira Tu vai dar o nosso chamas Na topeira Ó Já cobra o escudo da topeira Não vai morrer em um deslize Caramba, mano Você fez esse switch louco Eu gostei desse switch Sabe por quê? Porque você tem um garoto de resposta Eu gostei do switch Eu gostei de deixar o Tungroof guardado Gostei Não morre nesse deslize Pode dar o chicotinho Já mata esse escadril Gostei, gostei de guardar o Kiss Gostei, gostei Olha lá, Gardos Aí o cara quitou Porque você não tinha o Kiss Gostei Foi boa Foi bom o Sniper Agressivo Gosto quando você joga agressivo Assim, gosto Magnezone Mantendo, lógico Conexão estável A gente já viu, mano O chicotinho aí Uma hora esse cara vai trocar Ele não vai manter esse Zony A questão que você tem que sempre lembrar Que o único que joga com o Zony É essa porcaria aí Dá o chicote antes mesmo, mano Porque você pode tomar um tiro no espelho E tomar debuff Eu acho difícil ele dar Wild Charge Eu acho difícil Viu? E pode debuffar outro ataque E aí você já vai matar ele nesse já Não estuda não, mano E o Gachomp E o Gareth de Cachoeira Dá muito dono no Zony Ih, CMP Aí ele já morre já Tá debuffado Ele deu Wild Charge Diminuiu a defesa Ele já morre O jogo tá bom, né? Chudou Aí ele veio com o Gareth Taca Kiss Perfeito Ó, esse Gareth tá certinho O problema é Você não pode chudar nada aí Nada E perde o máximo de vida possível Porque você vai virar farm pro Zony Toma, toma tranquilidade Tranquilo E dá farm down Caramba, como é que ele chegou nisso? Cara, eu chudava, vou te falar Eu chudava Agora tu vai fazer o que? Tu vai vir com o seu Gareth Caramba, ele chegou com muita energia Esse Gareth no Tugkiss Aí você chudou Não sei, mano Não sei se eu vou concordando mais Com essas plays, não Porque você vai chudar pro Magic E você vai ser farmado, né, mano Pelo 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 Magnesone, né Ih, Mailotic Pô, mas aí você tacou no Foda-se em cima dele, né Cobrou escudo Ah lá Agora tá perfeito Que você tem um Aquateo Cara, eu não dava Aquateo Insta Porque vai ser CMP Viu Não dava Insta E se ele der Wide Charge Acho que você farma Ih, que vagabundo Beitor Entendeu? Porque aí a ideia era você farmar mais, mano Pegar mais energia aí Mas aí é com a ideia Agora você vai tomar um Vai tomar um Nevasca na boca Vai tomar um Nevascão, filho Nossa Senhora Ou um Hiper Raio Hiper Bionevasca que você vai tomar, hein Hiper Bionevasca, galera Vai, cara Dá um Surfer pra gente ficar puto mesmo Ai Ah, eu não sei Não sei Acabou já, mano Pode ir pra próxima Alô Melodic Porra é essa que travou o bagulho Mano, acabou Ah, próximo Tá, acabou o 7 Esse 7 ele fez 3-2, né E vamos pra mais um 7zinho gostoso Então o Grof no Gachomp Cara, eu não sei como é que ele joga aí Acho que vai manter Tá 1, 2, 3, 4 Cara, eu tomaria um Fosso Eu tomaria um Fosso Que não tira dano nenhum E trocaria pro Garaz Pra limpar o Debuff 5 6 7 Cara, não estudo nada, mano Sinceramente Não estudo Forzaria Ah, eu tacaria o Garaz Tacaria o Garaz agora É, você não fez isso E aí tacou o seu ataque Nus Norlax Esse cara aí foi um Isso que o cara fez não existe, mano Essa jogada desse Garaz Não existe, mano O cara te debufa E troca o Pokémon dele Pra você limpar o Debuff Ele te deu a oportunidade De você limpar o Debuff De graça Te debufei Agora você pode limpar Tipo assim Essa jogada que esse cara fez no Gachomp Não existe Horrível a jogada dele Horrorosa, horrorosa E digo mais Eu jamais tacaria Garaz No Snorlax Porque E se esse cara tiver Metagross Jamais tacaria Jamais Não o Shield de novo É fosso, mano Dá o Akatail Jamais, jamais Quem foi? Quem foi que falou mesmo, hein? Quem foi que falou o bagulho do Metagross? Como é que era mesmo? Teve um cara que tava narrando E falou que jamais tacaria o O Garaz Porque seu Garaz é o único counter do Metagross Então você sempre tem que deixar ele livre Quando tiver a opção Ih, bufou Nem ferrando que tu bufou Nesse poder Ele xudou? Ele xudou o poder E você bufou? Não xudou Caralho, você tá tirando muito mais do que ele No Charme, mano Olha o dano do Charme, bufado Tá tirando mais do que ele, mano Olha isso Nem ferrando, mano Caramba Agora tu vai dar Farm Down Caramba Quitou, cara Nossa Senhora Como é que tu ganhou essa partida? Vambora Tão Grof no Escadril Viu que o Escadril tem que dar 3 no Tão Grof Então o Akril se mete É bem favorável pro Tão Grof Que só tem que dar 2 no Escadril Conta direitinho aí Pra saber quando você tem que dar os ataques Precisa chudar o deslize Você aguenta mais um ainda Tranquilo O rápido dele não tá dando E ainda acredito que se rolar um escudo aí Tu mata ele em 1, mano Beleza Conta direitinho aí Fica atento no Switch Jogo lagoto já deu Insta Eu farmava um pouquinho mais Mas acho que é pouca diferença Se tá com pouca vida mesmo Xudou Olha o cara xudou duas vezes, mano Cara, eu não xudava, perfeito Eu não xudava Vinha de Gardos Vou te falar Agora eu fiquei pensando Porque é aquela Você vê se ele tem Escadril Olha lá, ele botou Milotic De Dragon Tail Vende Kiss Faz a festa Farm Down Só xudas se o cara chegar no Nevasca E aí você dá um lança-chamas lá no Escadril Mas seria uma boa play sim Xudar o Tão Grof Pra você garantir o lead E saber qual o Pokémon do cara E você saber quem você vai encaixar em quem Justamente pela situação do Metagross Mas ele ter Escadril e Metagross Eu não sei O cara lagou pra caramba Tudo bem, xudou essa porra E aí você vai dar lança-chamas no... Ih, deu surf Tá, mas aí você vai no xudu próximo Mas nem xudou Aí dá lança-chamas na topeira Se ele vier É porque o que esse jumento fez, esse cara? O cara gastou dois escudos no Escadril Gastou dois escudos pra ele ganhar o lead Só pra você ter noção O cara gastou dois escudos Ih, bufou de novo, nem furrando O cara gastou dois escudos pra ganhar o lead do Escadril Ele ganhou o lead Na hora que você veio de Gardos O cara trocou Quem é que gasta dois escudos pra ganhar o lead? Troca e te dá a vantagem de switch Faz o menor sentido o que esse cara fez Ele gastou dois escudos pra ganhar o lead E te dá o lead Ele te deu a opção de troca Isso aí é o que esse cara cometeu muito grande E agora você já tem carregado Dá aí, faz o que você quiser Dá um podendo de instalar nesse Gardos Dá aquele... E você tá bufado ainda, mano Esse Gardos tá de quê? Mantenha aí... Nossa senhora Mantenha aí o dano do charme Que tô Você não sabe jogar isso, cara Fez merda Bora, então Growth e Magnezone Já vimos esse match Eu queria ver tu pegar Metagross lead Com a mágica tu ia fazer Beleza, acho que o danado Magnezone é purificado Dá um retorno nele Wild Trocou Botou o matchup perfeito E aí é ruim Por que que é ruim? Porque Isso vai... O Tugik vai virar farm pro Magnezone O Tugik vai virar farm pro Magnezone É horrível isso, hein Horrível, horrível E aí eu não sei se você vai querer dar Poder ancestral ou lança chamas Foi pro lança chamas Eu gostei de você ir pro lança chamas Porque se ele dá poder ancestral Ele não shield Ele te dá farm down Agora você já cobra um escudo Gostei E aí qual é a play, mano? Ele farmou pra dar Wild No Pokémon que é resistido Que é o Tungruff E você ainda chegou dando Eu não estudava o primeiro Porque não te mata Não estudava E aí ele vai ter que shieldar também Então já vai dois pra... Já vai ficar com zero escudos Esse cara Ixi Não shielda, mano Não shielda não Não shielda não Eu não shieldava não Beleza Você vai dar farm down E ele tem guardos De Dragon Breath Tá ruim, hein, mano Se você não tivesse shieldado Ia ficar muito ruim Beleza Você vai chegar aí no... Do deslizinho Você vai chegar em outro, mano Porque esse cara vai fazer merda Pra te dar Aquatail Gostei, gostei É, não ia fazer merda não Ele ia dar mastigada mesmo Tá, você tem que dar mastigada aí nele Tá ruim porque ele vai chegar Primeiro que você ainda Tá Caramba, mano Será que tu aguenta? Consegue dar um? Nossa Aí você mandou um... Putz Você beitou sem escudo, hein Você tinha ali o mastigado, hein Mas, cara Nossa Que switch foi esse, amigo O que esses caras estão fazendo Essa entrega, esse delivery O cara botou o negócio Pra te dar energia Beleza Mas tá Podia ter sido mais safe Se ele ia sair de mastigada Tá bom, tá bom O cara mandou um switch aleatório aí Mandou um magnevante Deu energia Beleza Tão growth no Garos Vamos ver como é que é Garos, cachoeira Esse match é muito tranquilo 3, 4 Ele trocou Botou uma fada Você deu um deslize Pra garantir uma vantagem E tu meteu o Gardos na fada E eu novamente não faria isso Porque a gente nunca sabe Se esse cara tem um metagross no back Eu não faria isso Eu botaria a sua togekiss já Tá vendo? Você ainda vai shieldar isso Não shieldou? Nossa senhora Muito bom no shield Hein, mano Empatou Eu não faria essa play Tem que estar ciente Da fraqueza do seu time E é metagross Então sempre tem que deixar O Gardos de closer Por causa disso Ah, era Gardos duplo fada Nossa Agora que era óbvio, né, mano Eu não pensei Era Gardos duplo fada Nossa, não, não Esquece Esquece que eu falei Esses caras de Gardos duplo fada Aí Tem que mamar mesmo Aí volta de Tanguru Faz a festa Faz a festa Shuda tudo, hein Shuda tudo Shuda tudo Senão tu vai levar pra casa Que é só charme lá Ultrage Nossa senhora Perfeito farm Perfeito farm E aí tu vai cobrar um Se ele não shudar aí Tu cobra lá Shudou aí Tu vai chegar em dois aí Shuda essa porra também Shuda, pode shudar Não shudou Que coragem Cara, é verdade Tá certo eu não shudar Tá certo eu não shudar Tá certo, tá certo É... Poder ancestral Já cobra o escudo Vem com seu toquequiz Você tá com mais vida que ele Ih, não tá não Ah, perfeito Perfeito, perfeito, perfeito Foi bom, foi bom não shudar lá Foi bom, foi bom Beleza Gyros, vamos ver Ih, Gyros duplo fada Vai, bota Vai Bota, bota Bota Silvinho aí Seu vagabundo Vai Metagross Perfeito Gyros e Metagross Esse time desse cara É muito bom pro Gyros De Dragon Breath, né O cara com Gyros de Waterfall É, você shudou esse meteoro Ou não shudou, mano Não shudou esse meteoro, não Só se... É Dá uma chegada aí Se deu aquateio Você acha que ele vai shudar? Né? Não sei Não tô gostando dessas plays, não, hein Deu dois aquateios Quando você podia ter dado uma chegada Ai Ai, que delícia agora, hein Ah, era Garas duplo metal isso aí Que vagabundo, hein Perfeito Gostei do Snipe Gostei do Snipe Porque você sabe que ele não tem resposta pro Tangrowth E aí ele vai ter que dar Wild Charge aí Vai se debufar Ixi Aí ele vai voltar de Garas Ih, deu tiro no espelho Tira porra nenhuma Ih, tá uma delícia Voltou de Garas Isso aí eu acho que é aquateio Não sei se é mastigada não Perdi a contagem, mas porra Tá, ainda bem que você shudou, então Dá o deslize Ih, acabou muito essa aí já Porque você ainda vai chegar no próximo deslize Antes dele chegar no próximo Ixi Eu contei quatro É aquateio, não vai te matar Esse cara tá na Disney Eu não dava o deslize aí Eu deixava guardado esse deslize pra dar no Tangrowth No Magnezone Aí ele vai voltar de Magnezone Perfeito Vai dar tiro no espelho Aí a play, mano Ele não tem energia Vendekiss Vendekiss Dava na mesma Você fez a invertida Deixou Muito bem jogado essa aí Mas os caras também tão jogando meio 5-0 5-0 Parabéns 5-0 Gostei Tem aquelas plays do Tangrowth, né mano Tem situação que ele vai jogar legal E a galera meio que peida Você viu que a galera não sabe muito bem o que fazer Foi pra 2.700 pontos Então Considerável aí E é isso galera Espero que vocês tenham curtido esse Pokémon diferente Na Master Premier Clássica Se ainda não se inscreveu no meu canal É só clicar aqui embaixo Vão ter outros vídeos aqui pra você assistir É isso, valeu, muito obrigado E até a próxima